O Ministério da Saúde não altera regras, mas promete colocar dentistas em todos os centros de saúde. As crianças a estudarem em escolas privadas, que nunca celebraram contratos de associação com o Estado, não têm direito a receber cheque dentista, mesmo que sejam carenciadas, e possuam bolsas para frequentar os colégios. A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo estima que mais de 10 mil crianças estão a ser discriminadas pelo Ministério da Saúde. A Associação de Ensino Particular e Cooperativo estima que mais de 10 mil crianças estão a ser discriminadas pelo Ministério da Saúde.